Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Danilo Fé e a gente se encontra para mais uma aula de história. Eu sou o professor de história de vocês, vocês já me conhecem. Eu me autoapresentando, sou um homem negro vestindo uma camisa preta, eu tenho um pouco de barba, um pouco de bigode, meu cabelo é cortado, um pouco baixo, e eu estou sentado em um ambiente em que, atrás de mim, há uma série de logotipos da Prefeitura de Feira de Santana e da Secretaria de Educação, tendo em destaque a palavra, a frase, caminhos da educação. E é isso, galera. Por esses caminhos da educação, a gente vai hoje conhecer uma civilização muito interessante, muito marcante da história, que é o chamado Império Bizantino. Esse é o tema de nossa aula hoje, tá certo? Então, vamos em frente. Mas, para falar com vocês sobre o Império Bizantino, algumas coisinhas do passado, do passado dos estudos de vocês, que é importante que eu traga. Uma é a divisão do Império Romano e a queda do Império Romano do Ocidente. Pessoal, esse Império Bizantino que eu vou analisar hoje, talvez vocês já tenham estudado algo relacionado a ele no passado, só que com outro nome. Bora lembrar? Ano passado, talvez o professor de vocês tenha falado sobre o Grande Império Romano, a civilização que conquistou e governou grande parte da Ásia, África e Europa. Uma civilização muito grande e muito poderosa. Tão grande que, lá no ano de 1395, eles perceberam que, de tão grande era aquele Império, ele era muito difícil de governar. E essa dificuldade de governar estava demonstrando uma certa decadência desse Império. E a solução que eles encontraram foi o quê? Se eu tenho um Império muito grande que está sendo difícil de governar, talvez uma forma de resolver isso seja dividir o Império ao meio. E o Império Romano foi dividido em duas bandas, em duas metades. Um pedaço ocidental ficou chamado de Império Romano do Ocidente e a outra banda é o que a gente chama de Império Romano do Oriente. Bem, o que acontece? Então, o Império Romano é dividido ao meio, Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente, com duas administrações. A administração do Império Romano do Ocidente ficava em Roma, a administração do Império Romano do Oriente ficava na cidade de Constantinopla. Duas administrações para um único império. Só que o Império Romano do Ocidente começa a sofrer grandes pressões dos povos que eles chamavam de bárbaros, que vão invadindo esse Império do Ocidente. Essas invasões são tão fortes que no ano de 476 d.C., o Império Romano do Ocidente cai. Roma é tomada, é invadida, e o Império cai. Não havia mais imperador. O Império Romano se divide em uma série de pequenos reinos, que a gente chama de reinos bárbaros, e que vão ser tema de nosso estudo lá na frente. Mas o Império do Oriente não é invadido, ele continua. Ninguém invade Constantinopla, Constantinopla permanece. E esse Império Romano do Oriente é a base daquilo que a gente vai chamar de Império Bizantino, que é o tema de nossa aula hoje. Então, é importante essa revisão. O Império Romano foi dividido em duas metades, Império Romano do Ocidente, Império Romano do Oriente, e o Império Romano do Ocidente cai. Em 476, ele é invadido e é destruído. No lugar dele surge uma série de reinos bárbaros, que depois a gente vai chamar de reinos cristãos da Europa. e o Oriente continua a história do Império Romano. Isso combinado entre a gente, eu posso definir o que a gente vai estudar hoje, que é o quê? A divisão do Império Romano, a divisão do Império Romano, que é esse tópico que falei agora com vocês, o Império Bizantino, que nada mais é do que a continuidade do Império Romano do Oriente, porque o do Ocidente cai. O Sistema de Constantinopla e a criação da Igreja do Oriente, daqui a pouco eu falo disso. E, por fim, como o Império Bizantino também cai e a queda dele. Então, a gente vai estudar toda a trajetória do Império Bizantino, está certo? Esse é o tema de nossa aula hoje, ok? Então, está bom. Está aí o mapa, pessoal. O mapa do Império Romano, não é? Vocês percebem bem aí as duas metades da divisão que eu falei. Vocês veem essa parte num tom mais alaranjado? É o Império Romano do Ocidente. Vocês percebem, não é? Nele, a cidade de Roma, com destaque, que era a capital do Império Romano do Ocidente. Vocês percebem a vastidão de que esse Império tinha. E, nesse tom mais em rosa, vocês têm o Império Romano do Oriente. E aí vocês têm em destaque a cidade de Constantinopla. Uma observação é que vocês percebem que a cidade de Constantinopla está uma parte dela no continente europeu e uma parte no continente asiático. Isso é importante para a gente falar do Império Bizantino, que a capital dele está na divisão de duas culturas, da cultura europeia e da cultura asiática. E ela acaba sendo influenciada pelos dois. Mas está aí o mapa. Percebam o Império do Ocidente, percebam o Império do Ocidente, com Roma como capital, e o Império do Oriente, com Constantinopla como capital. Então, pessoal, essa divisão foi feita para facilitar a administração do Império Romano, porque vocês percebem o quanto era grande essa vastidão de terra. Você tinha Europa, você tinha Ásia e você tinha África. Então, era muito grande e difícil de administrar. Imagina uma ordem dada em Roma, até ela chegar aqui em Petra, era uma vida, né? Então, era mais fácil que a ordem saísse de Constantinopla. Então, a divisão fazia todo sentido administrativo. Bem, um evento importante da história do Império Romano do Oriente, do Império Bizantino, é o chamado Cisma de Constantinopla. O que é cisma, professor? Alguém ficou cismado com alguém? Cisma de Constantinopla, que é o que aconteceu em 1054, é a divisão da Igreja Católica em duas metades. Bem, eu estou explicando a vocês que o Império Romano foi dividido em duas partes, como mostrei no slide anterior, o Império Romano do Ocidente e do Oriente. O do Ocidente cai, o do Oriente permanece. Mas o que é que acontece? O Império caiu, mas aqui em Roma continuou tendo Papa. E aqui em Constantinopla também tinha um bispo, que depois recebeu o nome de Patriarca, que ele tinha grande influência também. Aí, o que acontecia é que começou a haver disputas entre o Papa, que estava em Roma, e o Patriarca de Constantinopla. E o Imperador do Império Bizantino também participava dessas disputas. Por quê? Eles não consideravam interessante que o Papa exercesse influência nos territórios do Império Bizantino. Eles achavam que a gestão religiosa, a liderança religiosa dentro do Império Bizantino deveria caber ao Patriarca de Constantinopla e também ao Imperador. E a tensão era constante. Por outro lado, o Império Bizantino acreditava que ele era o herdeiro do Império Romano e que, portanto, era a ele que cabia a liderança da Igreja Católica, não ao Papa, mas ao Patriarca. E a tensão entre os dois era cada vez mais forte para saber qual dos dois era o verdadeiro líder da Igreja de Cristo. Bem, a tensão foi tão grande que o Papa e o Patriarca acabam se excomungando. O Papa declara o Patriarca herége e o Patriarca declara o Papa herége. E aí, cada um segue seu caminho. O Papa liderando a Igreja Católica e o Patriarca liderando uma nova Igreja, a Igreja Católica Ortodoxa. E aí você tem a primeira divisão da Igreja Católica na história. De um lado, a Católica Romana e, do outro lado, a Católica Ortodoxa. O Papa de Roma liderando a Igreja Católica Romana e a Igreja Católica Ortodoxa sendo liderada pelo Patriarca a partir de Constantinopla. E essa divisão segue até hoje. Então, pessoal, esse é o Império Bizantino que se declarava o verdadeiro herdeiro do Império Romano. Essa é uma coisa que é importante que vocês tenham em mente. O Império Bizantino se considerava, ele, como o verdadeiro herdeiro do Império Romano. O Império Romano cai, o Império Bizantino diz nós somos a continuidade do Império Romano e a nós cabe reconquistar as terras que caíram e unificar o Império do mesmo jeito que ele era antes, do mesmo jeito que ele era antes, sob a liderança do Imperador Bizantino. Só que aqui na Europa já tinham surgido uma série de reinos. E aí, o que acontece? Começa a haver tensões entre os reinos que surgiram na Europa, reinos cristãos, e o Império Bizantino. E aí, em vez de se unirem, eles começam a se atacar. Os cristãos do Ocidente atacando o Império Bizantino e o Império Bizantino tentando atacar os cristãos do Ocidente na tentativa de reunificar o Império Romano. Ou seja, era uma relação de animosidade, de briga que havia entre os cristãos do Oriente e os cristãos do Ocidente. O Império Bizantino e a Europa não tinham outras relações. Aí, o que acontece? Essas tensões acabam enfraquecendo muito o Império Bizantino. Muito. E a civilização bizantina, que era muito rica e muito poderosa, acaba sofrendo essa tensão com o Ocidente e acaba entrando numa certa decadência. O Império Bizantino, gente, construiu coisas grandiosas. Próxima aula, eu vou apresentar para vocês um pouco sobre a arquitetura bizantina, sobre as obras que eles construíram e vocês vão ficar entusiasmados de ver a grandeza dessa civilização. Mas o que acontece é que ela foi decaindo com essa tensão com a Europa. Enquanto o Império Bizantino decaía, uma outra potência surgia, que eram os muçulmanos, os árabes, que a gente vai estudar mais à frente. E o que acontece é que os árabes acabam entrando em guerra contra o Império Bizantino e conquistando a cidade de Constantinopla, levando ao fim desse glorioso Império. Está certo? Então, pessoal, o que a gente estudou hoje? Eu falei sobre a divisão do Império Romano, sobre a origem do Império Bizantino. O que a gente estudou hoje? Vou botar aqui o slide. Eu falei sobre a divisão do Império Romano, sobre a origem do Império Bizantino, sobre o sisma, a divisão da igreja em duas, né? E sobre a queda do Império Bizantino. E aí eu preparei algumas questões para vocês. Sim, é hora da atividade. Vamos lá? O que motivou a divisão do Império Romano e como se chamavam ambas as partes? O que foi? Quais foram as causas do sisma do Oriente? Quais as principais diferenças entre a Igreja do Oriente e a do Ocidente? Como elas são nomeadas nos dias de hoje? Cidem algumas inovações culturais e científicas e tecnológicas desenvolvidas pelo Império Bizantino. Como eram as relações entre os bizantinos e os reinos cristãos após a queda do Império Romano do Ocidente? E você vai apresentar algumas causas do fim do Império Bizantino. Está certo? Vocês vão fazer as atividades e vocês vão botar no caderno as respostas. Eu deixo com vocês agora o meu muito obrigado. Deixo com vocês o meu abraço. É muito bom estar com vocês. Qualquer dúvida manda um e-mail para mim. Qualquer sugestão, coisas que vocês querem discutir na aula manda um e-mail para mim que eu estou muito curioso para saber. Valeu, gente. Tchau! Tchau! Tchau!